Primeira virada do motor do Livio, estou vendo se tem vazamento, se tem algum problema, está aí ó, não tem regulagem nenhuma ainda, não foi feita regulagem nenhuma, só está virando aí, o motor do Livio já virando, ele não tem regulagem nenhuma ainda, não tem qualização de carburador, não tem nada, só está virando aí para a gente ver como é que ele se comporta, está aí, paradinho, sem regulagem e virando, só coloca no velho acertadinho.